O valor do combustível aqui no estado é um dos mais altos do Nordeste e o PROCON está de olho por meio do projeto Preço Justo. O objetivo é combater a cobrança abusiva dos postos. Sobre o assunto, vamos conversar com o superintendente do PROCON Alagoas, João Neto. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo. Superintendente, houve uma reunião com o CIN de combustíveis para tratar do assunto. Qual foi o resultado dessa reunião? O que foi tratado de fato? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos telespectadores da TV Ponta Verde. Sabrina, nós ontem nos reunimos com o Sindicato dos Combustíveis e com alguns proprietários de postos de combustível do estado de Alagoas, o PROCON estadual, o PROCON Alagoas, o Ministério Público e a OAB Consumidor, nessa força-tarefa que continua. Eu não sei se os alagoanos perceberam, Sabrina, mas na semana passada nós tivemos um preço que coube no bolso do alagoano. Coubeu a fiscalização e aí o preço caiu, né? Isso, e depois esses preços foram majorados. Quando nós falamos na questão da abusividade e o que o PROCON combate a essa questão de prática abusiva, é que o nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, elenca que é prática abusiva, você elevar esse valor do produto ou do serviço sem uma justa causa, sem uma justificativa. Esse é o nosso combate. Por isso, nós sentamos na segunda-feira passada com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor e ontem sentamos com o Sindicato dos Combustíveis. A pergunta que não quer calar é justamente, João, e aí, qual vai ser o valor? Eu quero tranquilizar os alagoanos que o PROCON Alagoas, ele não pode taxar um valor, até porque nós combatemos isso todos os dias. No mercado de consumo, a gente vai de encontro à questão da cartelização, essa igualdade de valores que você vê o preço do Jacintinho, a mesma coisa do preço do Barro Duro, que é a mesma coisa do preço da Ponta Verde. O senhor acha que aqui tem cartel? A prática de cartel? Eu não sou a pessoa adequada, Sabrina, infelizmente, para dizer isso a você, sem uma investigação. A questão da investigação do cartel no estado de Alagoas, também o PROCON está fazendo parte. Agora, a gente não pode ser irresponsável de dizer que no estado de Alagoas, em Alagoas, há cartelização e há cartel. Agora, lógico que deixa o telespectador, que deixa os consumidores nessa dúvida. Hora sobe demais, hora desce demais e, assim, coincidentemente, na mesma hora. E como é que funciona o projeto Preço Justo? É uma série de fiscalizações, são reuniões. Como é que está sendo a logística do projeto? Como nós iniciamos, Sabrina, na semana passada, o PROCON Alagoas, o Ministério Público, a OAB, essas fiscalizações, como você mesmo disse, os preços começaram a baixar, depois eles majoraram, eles se elevaram. O papel do PROCON nessas fiscalizações e nessas reuniões é fazer justamente essas apurações. Nós estamos pedindo a nota fiscal de entrada e de saída para ver justamente essa margem de lucro. Não ficando satisfeito, tanto o superintendente João Neto como os amigos do Ministério Público e do OAB, nós vamos escutar também as distribuidoras. Eu não achei justo a gente fazer essa força-tarefa sem escutar a classe, escutar quem fornece para essa classe, que é os proprietários do dono de posto de combustível. Agora, qual é a alegação dos proprietários? O que eles falam sobre essa oscilação de preços? Tem posto que o preço é bem mais abaixo, por isso que a procura é grande, tem filas ali, por exemplo, na Mangabeiras, e tem outros que os preços são muito elevados, em comparação também com o interior, no interior acaba sendo mais barato. O que os donos dizem sobre isso? A alegação do sindicato dos proprietários de posto de combustíveis foi justamente a questão da livre concorrência, da livre iniciativa. Eles têm a total liberdade para fornecer o preço que eles querem, eles não podem, enquanto sindicato, taxar um valor, até porque isso caracteriza cartelização. Só que, na reunião, nós conversamos que o direito econômico, obedecendo esses princípios da livre concorrência, da livre iniciativa, ele não pode ir de encontro ao direito do consumidor. Cada elevação desse preço, ele tem que ser justificado. É esse o combate do PROCON, porque o PROCON não está proibindo o proprietário, o fornecedor, o empresário, de aumentar o valor do seu produto, o produto que você está vendendo. Agora, contanto que essa elevação, que essa majoração, ela seja justificada. As fiscalizações devem continuar? Algum posto já foi autuado? Até agora, o momento, nós estamos fazendo, Sabrina, o levantamento fotográfico e fornecendo à sociedade alagoana, a partir da semana que vem, por cada bairro da cidade, nós estamos fornecendo o posto de gasolina mais barato. Se a gente não consegue por um caminho, nós estamos indo por outro. E nessa fiscalização, depois que vocês fizerem esse levantamento, o posto que tiver um preço muito abusivo, que for denunciado, qual é o papel do PROCON? Vai autuar, notificar? O papel do PROCON é emitir o que nós chamamos de auto de infração para eles responderem no prazo legal de 10 dias úteis, o motivo pelo qual eles majoraram sem justificativa aquele valor. em não, vamos dizer assim, agradando aos olhos do PROCON na questão do processo administrativo, a gente passa para o Ministério Público e assim, na promotoria do Tomarques Martins, faremos uma ação civil pública para combater essas práticas. E o consumidor deve ficar de olho, onde ele pode denunciar, de que forma ele pode denunciar? Eu até convido o consumidor alagoano a comparecer no PROCON, não podendo, liga para o nosso número gratuito, que é 151, e qualquer material, eu até queria pedir para a assessoria de imprensa passar o e-mail do PROCON, para depois vocês aqui enviarem para os telespectadores da TV Ponta Verde, do Jornal do Dia, justamente essas informações. Nós estamos no 151, no 3315, 3796, e as fiscalizações continuarão intensas, entendeu? E a partir da próxima semana, a gente está disponibilizando nos nossos sites os postos de combustíveis com preço que caiba no bolso do alagoano. Ok, João. Muito obrigada, então, pela entrevista, pela participação. Uma boa tarde, um bom trabalho. Eu agradeço, Sabrina, a você e aos telespectadores da TV Ponta Verde. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã, depois do plantão Alagoas. Uma boa tarde e até amanhã.